Na noite passada quando o Dança vê Vinha que você me olhava e eu Eu, eu, eu Olhavas com ciúme Quem não viu aquilo era cego Cê, cê, cê Finges que você já tá bem Que homem que te dizer que te curia, buê Na verdade sou eu quem tu queres ter Usa o mar que é o teu coração Para de me ligar e mamauê Com chatice do like no face Para de fingir Você tá se mentindo, buê Gale, você me faz de bem Gale, você me deixa bem Falta você admitir Que também gostas de mim Gale, você me faz de bem Gale, você me deixa bem Falta você admitir Que também gostas de mim Você que me adonça Eu te adonço, eeeh Olha que moça Vamos se pegar, eeeh Você que me adonça Eu te adonço, eeeh Se você não beber A quem vai ver, eeeh Finges que você já tá bem Que homem que te dizer que te curia, buê Na verdade sou eu quem tu queres ter Usa o mar que é o teu coração Para de me ligar e mamauê Com chatice do like no face Para de fingir Você tá se mentindo, buê Gale, você me faz de bem Gale, você me deixa bem Falta você admitir Que também gostas de mim Que também gostas de mim Gale, você me faz de bem Gale, você me deixa bem Falta você admitir Que também gostas de mim Gale, você, oh Gale, você, oh Gale, você, oh Gale, você, gale, você, oh Me adonço, me adonço O que também gosta Gale, você, oh Gale 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 Doug Bê Dê Minha casa, minha casa Minha casa, você me mata